A Marina vai cantar samba triste, samba triste João Pinel quando pergunta a gente não insiste A cuica do jovem é do Flávio O Bené quem te navega é o mar O Fernando vai levar sim partidos O Marcelinho vai lembrar o samba esquecido Não pode falar, não dá pra comer, não pode aplaudir Não tem salão, amplificação, não tem tempo a esferir Só tem um banheiro, não tem arvoreiro, não tem salavir Final de domingo, esporro da Alfreda, o samba no pique Maurício nunca nega a bacharia Ari é bamba, cavato e simpatia Toma esmai samba até alguém passar a vassoura E a Angela é a chefe das pastoras Acho que a Manu põe a divulga na bebida Pra Regina, o samba de fleck É a vestida Todo mundo fica no samba Enquanto isso, um arzinho bebe pela gente Não pode falar, não dá pra comer, não pode aplaudir Não tem salavar, amplificação, não tem gente sempre